É na Escola Superior de Informagem que está a decorrer uma visita guiada, inserida na das décimas jornadas da divulgação do Ensino Superior Público do Distrito de Vila Real. Uma iniciativa que teve com o morador Amâncio Carvalho, que nos explicou o objetivo desta palestra. O objetivo desta palestra é, sobretudo, informar os alunos das escolas secundárias que por aqui passam acerca do curso, portanto, da sua estrutura e desenvolvimento, e também tentar cativar alunos, claro e evidente, para o nosso curso. Esses são os dois grandes objetivos, informar e cativar. Para além disso, esclareceu-nos quais as modificações que a informagem tem sofrido ao longo dos últimos 20 anos. Bem, 20 anos é muito tempo, o outro já dizia 10 anos é muito tempo, portanto, 20 anos é muito mais. E quando se trata do curso de licenciatura e da profissão da informagem, portanto, muito mais. Exatamente porque a profissão e o curso têm sofrido bastantes alterações, quanto a mim, bastante boas, algumas delas, nos últimos, talvez nos últimos 10 anos até. Portanto, têm sofrido grandes alterações. Mas, como viram ali na apresentação, passamos, portanto, em termos de graus académicos, de um curso que era um curso de informagem geral, que não estava integrado no ensino superior, portanto, na década de 80, para, portanto, o curso agora já integrado no ensino superior, de licenciatura, portanto, isso foi uma alteração substancial em termos da formação académica. Para além disso, portanto, temos enfermeiros e, sobretudo, docentes que fizeram o seu percurso académico, portanto, quase muitos deles com mestrado e, também já bastantes, com doutoramento, portanto, integrados, por isso, na carreira do ensino superior. Em termos profissionais, a profissão, bem sofrendo também algumas convulsões, ultimamente, com a alteração da carreira, da carreira da enfermagem, que antes tinha umas 4 ou 5 categorias e agora passou a ter apenas 2, como viram ali na apresentação, o enfermeiro e o enfermeiro principal. A profissão, penso que em termos de qualidade da formação e, também, até do desempenho, tem sofrido bastantes melhorias, não é? Agora, é evidente que ainda continua, sob o ponto de vista, sobretudo remuneratório, ainda bastante discriminada, face, portanto, a algumas outras profissões que são comparáveis, portanto, e que têm o mesmo nível de exigência e, também, de escolaridade que o curso de enfermagem. Alice Rodrigues, para além de revelar as suas expectativas quanto à visita guiada, confessou que esta Ciência e Arte é bastante aliciante. Eu acho que é muito agradável. É sempre bom nós conhecermos estes cursos, para termos também uma ideia de que vamos seguir depois na Universidade. Sim, já tinha a ideia de seguir a enfermagem e, agora, com esta visita, acho que sim. É com este tipo de iniciativas que se pretende dar a conhecer os estudos disponíveis nesta região.